Pirenópolis foi fundada há 285 anos e é uma cidade turística do estado de Goiás. Localizada a cerca de 150 quilômetros de Brasília, a cidade se transformou atrativa para os turistas por causa de suas gemas, clima agradável e um conjunto arquitetônico. Além disso, as cachoeiras e rios que banham Pirenópolis favorecem o esporte lazer na cidade. Além das festas religiosas e pagãs, o artesanato local também é um atrativo. E quem vem à cidade pela primeira vez, registra tudo e promete voltar, como é o caso desse casal de turistas chileno. Vamos venir a visitar novamente Pirenópolis. Eu gosto demais, do Brasil todo, todo gosto. Tem tudo para feria, tem praia, montanha, cachoeira, tem tudo. Essa reserva de 47 alqueires, administrada por cinco irmãos, há 26 anos, se transformou em ponto turístico e recebe cerca de 2 mil pessoas por mês que vêm em busca de sossego e ar puro. Visitar as cachoeiras, a paisagem, então... Tranquilidade. É isso. Mas para preservar tanta beleza e atrair turistas de forma sustentável, é preciso investimento. Precisamos de estrada. Isso o visitante fica inacessível, né, para os visitantes chegarem. As belezas naturais dessa cidade histórica e a cultura são um convite ao retorno, até mesmo de turistas tão pequenos como Nicole e Gabriel, de 4 anos. Você vai voltar aqui? Vou. O que você mais gostou aqui? Da cocheira do mascarado. A população da Pacata Pirinópolis teve que aprender a lidar com o fluxo cada vez maior de pessoas em suas ruas. O turismo é hoje uma das principais atividades econômicas do município, que recebe por ano cerca de 250 mil visitantes. A proximidade com Goiânia, capital do estado de Goiás, e com Brasília, capital do país, ajudou no crescimento do turismo em Pirinópolis. Nos últimos cinco anos, o fluxo de turistas cresceu 50%. E o número de pessoas que trabalham diretamente no setor de serviços vem crescendo, em média, 15% ao ano. E para manter esse crescimento, a cidade está investindo cada vez mais em qualificação profissional. Nós temos preocupados com o atendimento ao turista, com recepcionistas de pousada, atendimento de lojas, de garçons nos restaurantes. Estamos aí com o curso de inglês, espanhol e de libras. Já todos voltados para essa melhor qualificação e o bem receber dos nossos visitantes para a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e também as Olimpíadas. E para identificar as necessidades de infraestrutura de cidades turísticas, como Pirinópolis, apoiar a comercialização dos produtos, transferir conhecimento técnico e apoiar o número de projetos que recebem recursos públicos, foi criado o Programa de Regionalização do Turismo, que vai funcionar como um aponte entre as políticas do governo federal e o Ministério do Turismo e as ações dos estados e municípios para promover o turismo no Brasil de forma regionalizada. Nós temos de dar formação às pessoas, a via de acesso tem de ser boa, ele precisa ter sinalização turística, normalmente bilíngue, o turista precisa saber onde estão os meios de hospedagem, os restaurantes, os cursos, como chegar, como sair, etc. Portanto, o turismo nasce, na verdade, no município.